InfoDV apresenta mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues Olá InfoDV, estou de volta trazendo mais um tutorial Dessa vez para PC Hoje nós vamos aprender como alterar a senha do seu Gmail Lembrando que quando você fizer ou criar uma conta Você leve a sério, pois a sua conta é muito importante Onde você vai poder realizar compra, com seu e-mail, cadastro E acima de tudo você precisa pôr seus dados de verdade Seu número atual, se tiver um outro servidor de e-mail Tipo ter um Gmail, adiciona um Hotmail para lhe dar informações Quando tentar alterar sua senha, tentar invadir sua privacidade E você ser informado, beleza? Então leve a sério aí, as suas contas aí de Gmail, né? Então, peça para pôr seus dados E aí sim, nós vamos aprender E vai dar tudo certo aí para alterar a senha, né? Então vamos lá Até pelo fato, como se fosse uma conta do banco Somente o dono pode alterar a senha, desbloqueio, né? E tudo, e fazer movimentar a conta do banco Então, você precisa levar como se fosse uma conta de banco, né? Então vamos lá Para iniciar, você precisa ter os seus dados lá no servidor Aí depois daí você vai abrir o... Vai entrar na web Eu vou abrir usando o Mozilla Vou abrir o Mozilla Vou dar um Enter Mozilla Firefox Barra de navegação Barra de ferramentas Caixa de combinação Ó, barra Já está indo para digitar o endereço, né? Aí é o site, né? Nova Beleza? Mas aí que você tiver perdido essa mensagem aí Você usa o Ctrl L, ó Barra de navegação Barra de ferramentas Caixa de combinação Aí essa barra eu vou digitar Gmail G .com GMAIL .com Dá o Enter Ele vai abrir o... Pronto, está pedindo já o e-mail, ó Vou digitar o e-mail do InfoDV, né? Para a gente testar Aí lembrando Você não precisa botar o arroba Gmail para frente Até o final, né? O arroba e diante Devido você já está dentro do servidor da Gmail Então não precisa Ele... Ele mesmo já conhece Aí vou dar um tab até Próximo botão Próximo, dou um Enter Pronto, ó Ele já está dando uma opção, né? Se você lembra Se você lembra de uma senha mais recente Então você digita aí e avança Beleza? Aí ele já vai dar a opção de alterar a senha Se não Tipo eu não me lembro, né? Vamos supor Eu não me lembro Aí eu vou no tab até, ó Próximo botão Tentar de outro jeito Botão Tentar de outro jeito Dou Enter Em branco Aí, ó Ele já mandou uma mensagem para o meu celular O smartphone Aí ele vai avisar, ó Certa para baixo, ó Marco o conteúdo Lista com três Link ajuda Link Link ajuda Link Privacidade Privacidade Termos em Abas do navegador Vou dar um tab, ó Tentar de outro jeito Alternar entre contas Cabeçalho nível 2 Desbloqueie seu Samsung Galaxy J7 Prime 2 Enviar botão Você vê a notificação de login Ele já mandou, né? Para o meu J7, né? Uma mensagem aí Para mim Para mim Desativar a senha, né? Para me alterar a senha, ó Você vê a notificação de login Marco o conteúdo Lista com três Link É só põe isso na página E aí está para baixo, ó Aí valeu Tá para mim para reviar Botão reenviar Botão reenviar Control Home Eu vou põe isso na página Cabeçalho nível 1 Recuperação de conta Aí está para baixo, ó Isso ajuda a mostrar que essa conta Realmente pertence a você Link em alternar entre contas Cabeçalho nível 2 Desbloqueie seu Samsung Galaxy J7 Prime 2 Ele está mandando um dedo bloquear Entendeu? Mas eu não vou também nessa opção, não Eu vou de outra maneira É Então eu vou dar um Tab Tentar de outro jeito o botão Né? Essas aí são opções Eu poderia ter ido aí Se eu de bloquear o meu J7 Ele vai querer ter certeza Se é eu mesmo Estou tentando alterar a senha Aí baixa da... Baixa aí na opção sim Pronto Beleza? Mas eu não vou nessa opção Devido os meus dados Ele odeia muitas opções Eu dei o telefone Além do telefone eu dei um outro e-mail O meu aí Mas vamos lá Tentar de outro jeito o botão Tentar de outro jeito o botão Dou Enter Em branco Aí estou esperando processar Demorou Serta para baixo Marco o conteúdo Lista com três itens Link ajuda Link ajuda Link ajuda Link ajuda Link Control home Vou lá para o início da página Fora de lista Cabeçalho nível 1 Recuperação de conta Aí se certa para baixo Isso ajuda a mostrar que essa conta realmente pertence a você Link alternar entre contas Cabeçalho nível 2 Receber um código de verificação Ó Para receber um SMS O Google enviará um código de verificação para Bolinha bolinha 5 bolinha 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 82 São cobradas taxas padrão Esse celular eu não tenho mais Entendeu? Esse celular eu vou até alterar para o meu número atual Botão mensagens de texto Mensagem de texto para enviar Se fosse o mesmo número Baixava eu ir na opção aí Para enviar E aí eu ia receber E era só digitar o 6 número Né? E aí prontinho Ele já ia pedir para você digitar a nova senha Mas eu não tenho mais esse número Eu vou para outra opção Ligar botão Ó Ele telefonava também Entendeu? Aí eu vou dar um tab Ó Não estou com o meu smartphone botão Não estou com o meu smartphone Vou nessa opção Vou dar um enter Em branco Aí vamos ver a outra opção Ele vai me dar Geralmente vai ser um e-mail meu Cabeçalho nível 1 Recuperação de conta Ó Vou pôr o início na página Ctrl Home Aí você está para baixo Isso ajuda-nos Link em alternar entre contas Cabeçalho nível 2 Receber um código de verificação O Google enviará um código de verificação Para H11bolinha Arroba Agmail.com Pronto Aí ele vai enviar o e-mail Para um outro e-mail meu Para o meu e-mail principal Eu uso no celular Android Então esse aí sim Aí eu vou dar um tab Enviar Ele vai enviar Em branco Inserir código de edição Em branco Pronto Aí eu vou abrir meu e-mail Eu posso abrir pelo celular Ou pelo PC Vamos ver se o celular é mais rápido Vamos lá Vou abrir o e-mail O e-mail Abre 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 Todos os e-mails, ó. Todos os e-mails. Aí, ó. Então, eu vou fazer a leitura de palavras pra ver o e-memorial e o número lá, ó. Ó, marcos.info.dv Pronto. Vamos tentar ver os números, ó. Três. 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 Sete. Três da 30 de tarde. Três. Passa. Tão linda. Três. Passa. Passa. Conversa. Tão linda. Descrever. Botão. Passa. Quatro. Quatro. Patrão. Pronto. Memorizei, né? Vou digitar, ó. 30. Próximo. Enter. Pronto, ó. Criar uma senha. Já vou digitar minha nova senha. Dê um tab. Confirmar nova senha. Vou dar um tab até... Próximo. Dê um Enter. Opa. Tá pedindo pra digitar mais, né? Eu vou deletar, né? Vou botar nome, letra de números, né? Em branco. Aí, deu um tab. Confirmar senha. Pronto. Dê um tab. até próximo ele não está aceitando está pedindo uma senha forte vamos lá vou tentar digitar estou tentando me lembrar de uma senha aí né devido eu ter muito e-mail vamos lá criar uma senha criar uma senha em branco vamos lá me lembrei de uma em branco asterisco asterisco mostrar senha botão tá, abre até próximo próxima botão então foi alterado aí é só apertar o B de bola ó nenhum problema nenhum problema continuar ó pronto ó continuar para o e-mail pronto dou um enter vou continuar para o e-mail visitado e-mail ocupado carregando e-mail carregando a visualização padrão botão carregar html pronto aí depois daí ó ele vai marco busca cabeçalho nível 2 pesquisar pronto zero notificação já me levou para o em branco o e-mail entrada 62 marcos.info.dv entrada já de entrada marco principal clicável tabela com zero a letra x caixa de seleção não marcado marcos.info.dv arroba com a senha da sua conta do gobel marcos.info.dv arroba com o e-mail o ponto foi alterada foi alterada entendeu beleza então é isso aí gente esse foi mais um tutorial como alterar a senha do seu gmail usando o pc beleza forte abraço infodv apresentou mais um tutorial apresentação marcos rodrigues